Fazer bem na manhã João Nogueira Do jeito que o rei mandou Em Ré menor Sorria Meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Sorria Meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bata a lata, bate surdo A bobo e tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fundo E pra não cair da escada Bate o prego meu senhor Bate o pé, mas bate tudo Do jeito que o rei mandou Sorria Sorria Meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria O samba mata a tristeza da gente O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Sorria 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 Meu bloco vem descendo a cidade Meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria Sorria O samba mata a tristeza da gente E pra não cair da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bata lata, bate surdo Agogô e tamborim Bate fundo no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada, bate o prego, meu senhor Bate o pé, mas bate tudo do jeito que o rei mandou Sorria, sorria, meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria, sorria, o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente O jeito que o rei mandou Sorria, meu bloco vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria, sorria, que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou 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 Do jeito que o rei mandou